Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E saudade! Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar juntinhos, né? Enquanto isso, vamos fazendo nossa atividade, ouvindo nossa musiquinha, tá bom? Um beijinho e bora lá! As palavras que eu vou rimar, o que será que rima com pão? Estou com fome, vou comer um pão! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com cola? Eu vou lá fora, chutar a minha bola! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com panela? Está chovendo, vou fechar a janela! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com caliseta? Nenê está chorando, vou pegar a chupeta! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com macaco? Vou passear e colocar o meu sapato! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com cenoura? A casa está suja, vou pegar a vassoura! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com pente? Está doendo o meu dente! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com caracol? Está calor por causa do sol! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com pintor? Eu vou tocar o meu tambor! Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, O que será que rima com chapéu? Eu vou pintar com o meu pincel! Crianças, tudo bem com vocês? Com a mamãe, com o papai? Hoje nós vamos começar mais uma aulinha trabalhando a nossa família silábica do N. Olha só, o N letra de forma maiúsculo e também letra cursiva maiúsculo. Está vendo que tem duas perninhas? Como o N tinha três perninhas, o N tem duas perninhas. E temos o N letra de forma e letra cursiva pequenininho aqui, bem bonitinho. Então vamos lá! Na, ne, mi, no, nu. Então quando a gente junta consoante com a vogal, a gente faz na, ne, mi, no, nu. E aí a gente vai formar diversas palavrinhas. Navio, natureza, novelo, ninho, nuvem. Tinha uma tarefa que vocês peguem um caderno de língua portuguesa de vocês e copiem desse jeito aqui, tá bom? E agora nós vamos fazer a tarefinha do livro. Aquele livro nosso de apoiar a alfabetização. Sabe aquele que a gente estava fazendo? Nós vamos lá na página 102. Nós vamos trabalhar a letra N. A letra N está mostrando um monte de coisa aqui para a gente. E como nas outras atividades, a gente vai seguir igual do pitinho. Número 1. Circule as letras N no cartaz. Onde tiver a letra N, vocês vão circular. Depois, número 2. Complete o tracejado e preencha as linhas escrevendo a letra N. Então vai colocar a letra N até o finalzinho da linha. Circule a letra N no alfabeto. Do mesmo jeitinho vocês vão fazer. Terminou, nós vamos fazer as famílias silábicas do N. Na, ne, ni, no, nu. E vamos formar as palavras. Navio, nenê, ninho, novelo e nuvem. E aqui embaixo nós vamos registrar algumas palavras que a gente conhece com na, ne, ni, no, nu. Por exemplo, nada, banana, que tem duas vezes o na, menina. E assim vocês vão fazer por diante até o nu. Combinado? Terminou a página 103? Vamos para a página 104. Na página 104 nós vamos preencher com as famílias silábicas. Na, ne, ni, no, nu. Vocês vão olhar. Caneta. Qual sílaba que eu vou colocar aqui para poder escrever caneta? E assim vocês vão fazer com todas as imagens que tem aqui. Ok? Terminou mais uma paginazinha para terminar a tarefinha de hoje. Número 7. Escreva as palavras que você completou de acordo com a sílaba em destaque. Então nós vamos escrever com na, duas palavras com na, ne, duas e assim por diante. E o número 8, que é a nossa última atividade de hoje, vocês vão escolher uma palavra com cada uma das sílabas da atividade anterior e fazer um desenho. Por exemplo, eu escolhi fazer banana. Aí eu vou desenhar a banana aqui dentro do quadradinho. Escolhi fazer um boné, que tem um ne. Vai fazer o desenho do boné. E assim em todas as atividades. Ok? Então façam bem bonitinho para a Tia Natália corrigir depois. Por hoje é só. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e ative as notificações para a gente estar sempre juntinho. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.